Música Já se encontra na raia para o segundo palio, aqui no Aras Roachimim, na raia 1, Lamento Easy, criação Space Easy e My Loyalty Dash, proprietário Estudo Franks Atom, Estudo Encantada, Estudo MFG, criação do Horizonte, treinador Melvin Duvaldo, pilotada pelo Alima, representa o estado do Ceará e Rio de Janeiro. Na raia 2, Águia da Guaxinim, é uma fêmea alazão de 40 kg, criação Aras Guaxinim, criação Fisto Xiquipo Scrutinais, treinada pelo Romualdo e Marquinhos, pilotada pelo Jota Vito, representa o estado do Ceará, Mombás Vassa. Música 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 Vai largar, Delé! Já está dentro, vai largar! Atenção! Atenção! Lamec! Lamec na raia 1 Atenção! Agora mesmo! Agora mesmo! Atenção! 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 O prato! É o prato! O prato! O prato! Lamec! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.